A vingança de Pelé aconteceu num amistoso entre Santos e Benfica realizado em Nova Iorque, menos de um mês após o término do Mundial de 66. Além de Pelé, o Santos tinha mais oito jogadores que participaram da Copa da Inglaterra. O Benfica, por sua vez, era a base da seleção portuguesa, com Neusébio, Coluna e Simões, entre outros. Os brasileiros saíram na frente com um gol de Toninho Guerreiro, depois de uma bela jogada individual. Mas quem estava num dia daqueles era Pelé. Jogada após jogada, os americanos e os portugueses não acreditavam no que viam. Era como se um ser extraterrestre tivesse se infiltrado em meio aos jogadores e contrariasse as leis da física e da lógica por pura brincadeira. O segundo gol ele deu de presente ao Ponteidu, que não satisfeito em fazer um simples gol, fez um golaço. No terceiro, Pelé novamente deixou o Edu na cara do gol, ao melhor estilo das tabelinhas com o Coutinho. Mas a vingança não podia ficar por aí. O rei precisava fazer o dele. E o que ele fez não foi um gol. Foi uma obra de arte, impossível de ser descrita. Nem os americanos resistiram e acabaram por invadir o campo para compartilhar aquele momento de rara beleza. A vingança de Pelé estava completa. Era o rei do futebol devolvendo em forma de arte o que recebera em forma de violência. O rei do futebol devolvendo em forma de violência.